E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Skyrim, dessa vez trazendo uma build que tem como você matar um dragão no hitkill, no stealth, no lendário. Vocês vão ver que bacana que ficou isso. Quem puder deixar aquele like, aquele comentário pra ajudar na divulgação do vídeo e se você quiser ajudar o canal diretamente, dá uma olhadinha na descrição, beleza? Então bora lá. Agora vamos chegar perto desse dragão venerado aqui no stealth, dar um hit só nas costas dele e tchau dragão. É um dragão que tem bastante vida aqui no lendário, quem joga no lendário sabe, e morreu no hitkill tranquilamente. Ficou bem legal essa build, pra mim é uma das builds mais divertidas que tem no jogo. Essa build eu foquei mais nas adagas, no dano das adagas, mas eu foquei um pouquinho no arco, vocês podem ver que ficou bem legal o dano do arco também. Ele ajuda demais e dá pra você sniper os inimigos de longe no stealth, principalmente os dragões também ajuda bastante, vocês podem ver, mata rapidinho. Agora nos inimigos mais comuns do jogo, fica muito legal de jogar, qualquer um morre no hitkill praticamente. Olha aqui esse soldado, matei ele no hitkill, nas costas, o outro veio, me viu ele, conseguiu me ver ainda, ele foi ver o que aconteceu e tomou também. É muito legal fazer isso aqui, cara. E olha só, a habilidade pacificar, olha como ela é interessante. Se o inimigo tá te atacando e você taca nele, você consegue dar hitkill também nele, mesmo ele estando de frente pra você. Agora vamos aos equipamentos que estamos usando. Vamos começar pelas poções que a gente usou pra fazer o nosso equipamento, que é a poção de fortalecer encantamento e poção de fortalecer ferraria. Vindo aqui na alquimia, é simplesíssimo de fazer essas poções. Você vai precisar de, olha só, de a mora da neve pra fazer a poção de fortalecer encantamento. E a asa de borboleta azul, tranquilinho de conseguir. E de fortalecer ferraria, você vai precisar do cogumelo Blitzworth e cogumelo brilhante. E pronto, você já fez a sua poção de fortalecer ferraria e alquimia. Não esqueça de sempre fazer aquele setzinho de alquimia e ferraria, pra deixar as poções e as melhorias das armas mais fortes, tá? Quatro pecinhas já é o suficiente. Aqui no nosso equipamento a gente tá usando um anel que dá mais 51% de dano de arco e aumenta a nossa furtividade em mais 51%. Temos aqui o amuleto que faz a mesma coisa, aumenta 51% do dano de arco e 51% da furtividade. Mesma coisa nas botas, só que em vez de dano de arco eu coloquei regeneração de vigor e aumento de furtividade. Coloquei redução de custo de magia de ilusão e restauração em 31% no peitoral. No capacete eu coloquei mais 51% de dano de arco e redução de custo de magia de ilusão também de 31%. Nas luvas eu peguei essa luva que faz eu conseguir dar o dano em dobro das adagas de uma mão, né? Então quando o meu stealth tá no máximo, em vez de 15 vezes mais dano, eu consigo dar 30 vezes mais dano das minhas adagas. Então fica muito apelão isso aqui, bem legal. Você consegue pegar essas luvas no nível 1, inclusive eu mostrei num vídeo recentemente onde pega a armadura inteira da Dark Brotherhood no nível 1. É só você dar uma olhadinha, eu vou deixar o card aí pra vocês irem lá. E aqui vai uma informação importante. Eu poderia ter colocado dano de arma de uma mão em todas as peças, deixando assim as adagas mais fortes aqui na build. Porém, eu descobri recentemente que isso não funciona em adagas. O dano da árvore de habilidades funciona. Mas o dano de buffs de encantamento que você coloca na armadura de arma de uma mão, ele não é contabilizado para adagas, né? Não sei porquê, talvez que ficaria muito mais apelão do que já tá. É por isso que não contabiliza. Nem poções contabiliza também. Eu tô usando duas adagas de osso de dragão também, né? Com encantamento do caos e paralisia, que eu acho interessante jogar stealth com paralisia. O arco com a mesma coisa, arco do dragão com encantamento do caos e paralisia. É muito interessante você jogar com arco com paralisia, que às vezes você taca e não mata, mas o inimigo paralisa, você taca a flecha de novo. Fica bem legal assim. Flecha de osso de dragão também, a flecha que tem mais dano. Você pode usar outros também, não tem problema. Agora vamos às habilidades. Aqui na árvore do encantamento, eu estou usando as duas linhas de skill, né? Que elas vão me dar bônus de dano de elemento quando eu encanto armadura e efeito extra, etc. Isso ajuda também com o encantamento do caos, ajuda ele a ficar mais forte. Em ferraria, eu tô pegando aqui a ferraria de ébano e a ferraria do dragão, ali em cima. Armadura do dragão, ferraria de cristal, avançada e etc. Tá? É bem interessante você usar isso aqui. Aqui na classe de uma mão, eu tô usando o armismen, que aumenta o dano da adaga aqui na arma de uma mão. Rajada dupla, que aumenta a velocidade de ataque. E aqui a selvageria, que aumenta o dano de ataque carregado de adaga. Ajuda muito isso aqui. Postura de combate, que diminui o gasto de vigor. Carga crítica e ataque selvagem, que aumentam o nosso dano quando a gente corre ou quando a gente está de pé. Vamos aqui em arquearia, a gente tá usando exagerar pra aumentar o dano do arco no máximo. Tiro crítico pra aumentar a chance crítica dos tiros. Mão firme, olho de ága pra aumentar a mira. Tiro poderoso, tiro rápido pra diminuir o tempo que a gente puxa as flechas. Aqui na armadura leve, tô usando defensor ágil no máximo aqui só. Em furtividade, eu peguei todas as habilidades. Sigilo, apunhalar, mira mortal, que é pra aumentar o dano do arco no stealth. Lâmina do assassino, que aumenta 15 vezes o dano que a gente dá no inimigo no stealth com o madaga. E com a luva dá 30%. Movimento abafado, pés leves, rolo silencioso, silêncio e guerreiro das sombras, que ajuda a gente a manter a gente escondido quando a gente agacha, né? É uma invisibilidade temporária bem interessante. A gente tem alquimia também. Alquimia está no máximo, médico e bem-fentor, pra gente poder fazer as poçõezinhas tranquilo. Ilusão, tô usando tudo que eu tenho direito de ilusão. Novato de ilusão, aprendiz de ilusão pra diminuir o gasto das magias. Tô usando o mestre da mente, fúria, lançamento silencioso. E tudo que eu tenho direito pra poder controlar as criaturas de níveis mais altos e mais diversos possíveis, né? Aqui, em restauração, eu tô usando só o descanso, né? Pra gente recuperar vigor também. E é isso, praticamente, que a gente tem na árvore de habilidades. Bem simples e bem tranquilo. Você consegue montar esse personagem em nível 55, por aí, nível 50. Bem suave. De poderes, eu estou usando abafar, invisibilidade, pra gente poder ficar invisível, obviamente. E pacificar, que é uma das habilidades mais interessantes aqui da ilusão, que eu gosto bastante. Grande cura, pra gente poder se curar. Você pode também usar o poder abraço das sombras do vampiro. E usar a pedra da sombra pra você manter a invisibilidade. O abraço das sombras do vampiro, ele é legal, porque quando você ataca, você não perde a invisibilidade. Mas eu recomendo usar só a invisibilidade normal da ilusão, já é muito mais que o suficiente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixa aquele like, aquele comentário, pra ajudar na divulgação desse vídeo, para o máximo de pessoas possíveis. E se você quiser ajudar o canal diretamente, dá uma olhadinha na descrição. E tamo junto, até a próxima. Valeu! Deixem sugestões aí embaixo de builds que a gente pode fazer, pra eu poder trazer cada vez mais aqui pro canal.